O Rio Bonito em Movimento de hoje viaja no tempo para trazer mais apresentações do Feste Riba de 1989. E você não pode perder as novidades que vêm por aí. Em breve, artistas que fizeram parte desta história estarão aqui conosco no programa para contar um pouco de suas experiências. Agora chega de espera. Roda o vídeo. Com vocês, o Grupo Essência. O Grupo Essência Eu sei, eu sei que esse caso não tem um lugar Mas você pode perceber essa nossa mulher sem perder Só posso com você Só posso com você Só quero com você Adivinha o que? Só quero com você Só posso com você Só quero com você Adivinha o que? Só quero com você Quem será que você é o mesmo? Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Mas você pode perceber essa nossa mulher sem perder Eu sei que esse caso não tem um lugar Só posso com você Só posso com você Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Eu sei que esse caso não tem um lugar Onde eu vou dar o riso pra me parar E vou tentar matar a minha vida Só que eu vou dar o riso pra me parar Só que eu vou dar o riso pra me parar E me ensina demais É um mundo um amor É um mundo mais Não é pior, é sem eu Reforma e amor Não é mais O mundo que eu quero Espero Não perca nenhum conteúdo que estamos preparando para você. Para isso, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Semana que vem tem mais Rio Bonito em Movimento. Esperamos por você. Até lá!